Meu ex-bebê tá postando metade da sua vida Toda essa exposição só serve pra eu seguir a minha Vai mostrando tudo, tô aqui te assistindo Sei quantas que tu já pegou, o dobro pega o escondido amor Vai postar mais, que eu vou gemendo em silêncio por trás Posta mais, que eu vou gemendo em silêncio Vai postar teu stories, que eu faço o pior no off Postar teu stories, que eu faço o pior no off Posta, posta teu stories, que eu faço o pior no off Posta mais, posta mais O meu ex-bebê tá postando metade da sua vida Toda essa exposição só serve pra eu seguir a minha Vai mostrando tudo, mostra aí bebê Eu tô aqui te assistindo Sei quantas que tu já pegou O dobro pega o escondido amor Vai posta mais Que eu vou gemendo em silêncio por trás Posta mais Que eu vou gemendo em silêncio Vai posta teu stories que eu faço o pior no off Posta teu stories que eu faço o pior no off Posta, posta teu stories que eu faço o pior no off Posta mais, posta mais Tô até assistindo, viu? Ai, bebê As meninas Tô com a mente meio bagunçada É tudo culpa de uma pegada Diferente Envolvente Não posso nem compartilhar Se não vai vazar E sua namorada pode me matar Se ela ver Que eu também tô pegando você Oh, sigilão da porra a foi O sigilão da porra E eu te deixo louca Sigilão da porra maximilão da porra Historão da porra ione Similão da porra E eu te deixo louca E eu não posso nem compartilhar Você não vai vazar E sua namorada pode me matar Se ela ver Eu também tô pegando você, bebê Sigilão da porra Sigilão da porra, vai Sigilão da porra Em off eu te deixo louca Sigilão da porra Sigilão da porra, vai Sigilão da porra Em off eu te deixo louca Sigilão da porra, sigilão da porra vai Sigilão da porra, em up eu me deixo louca Sigilão da porra vai, sigilão da porra Sigilão da porra, em up tu me deixa louca Traz aquele vinho que você sempre comprava Que hoje a noite vai ser recheada de prazer O kit perfeito da fonte que não se acaba Essa vontade insaciável de você O jeito que me toca é diferente Por isso que eu vici na gente Hoje vai ter tudo de novo Eu vou beber em dobro com a dose da gente Meu deslize favorito É o seu corpo no meu corpo A frequência que a gente se amar É coisa de louco Meu deslize favorito É o seu corpo no meu corpo A frequência que a gente se amar É coisa de louco É coisa de louco Essa vontade insaciável de você Quero de novo O jeito que me toca é diferente Por isso que eu vici na gente Hoje vai ter tudo de novo Hoje vai ter tudo de novo Eu vou beber em dobro Uma dose da gente Meu deslize favorito É o seu corpo no meu corpo A frequência que a gente se amar É coisa de louco É coisa de louco Meu deslize favorito É o seu corpo no meu corpo A frequência que a gente se amar É coisa de louco É coisa de louco Essa vontade insaciável de você Quero de novo É coisa de louco É coisa de louco É coisa de louco Eu tô aqui E você tá aí Provando que eu mereço alguém melhor que ti Você estacionou Eu sempre mendiguei o seu amor É melhor a gente cuidar Pra não se matar Pra não se machucar Parei de te amar Parei de mendigar Quando a gente se coloca em primeiro lugar Um amor gosta, fica abaixo desse patamar Parei de te amar Parei de mendigar Quando a gente se coloca em primeiro lugar Ninguém tem livre acesso pra chegar na sua vida Só pra bagunçar É preciso doer como nunca Pra não doer nunca mais Isso é as meninas Eu tô aqui E você tá aí Provando que eu mereço alguém melhor que ti Você estacionou Eu sempre mendiguei o seu amor É melhor a gente cuidar Pra não se matar Pra não se machucar Parei de te amar Parei de mendigar Quando a gente se coloca em primeiro lugar Um amor gosta, fica abaixo desse patamar Parei de te amar Parei de mendigar Quando a gente se coloca em primeiro lugar Ninguém tem livre acesso pra chegar na sua vida Ninguém tem livre acesso pra chegar na sua vida Parei de te amar Parei de mendigar Quando a gente se coloca em primeiro lugar Quando a gente se coloca em primeiro lugar O amor gosta, fica abaixo desse patamar Parei de te amar Parei de mendigar Quando a gente se coloca em primeiro lugar Ninguém tem livre acesso pra chegar na sua vida Só pra bagunçar Se uma já te faz sofrer E mais de três É as meninas E essa é as meninas Andar dizendo que eu tô sofrendo na sua mão Só por causa de uma ira no seu colchão Mas seu interesse não te torna interessante Só comprovei o que eu imaginava antes Vou ficar pra ex, não vou ficar pra amante Eu decidi errar pra ter certeza Eu não vou voltar Não vai rolar Eu rolar na sua cama E você me enrolando Que ama, que ama Eu não vou voltar Não vai rolar Eu rolar na sua cama E você me enrolando Que ama, que ama Já pode sofrer ou tá cedo Você é as meninas Mas seu interesse não te torna interessante Só comprovei o que eu imaginava antes Vou ficar pra ex, não vou ficar pra amante Eu decidi errar pra ter certeza Eu não vou voltar Eu não vou voltar Não vai rolar Eu rolar na sua cama E você me enrolando Que ama, que ama Eu não vou voltar Não vai rolar Eu rolar na sua cama E você me enrolando Que ama, que ama Eu não vou voltar Não vai rolar Eu rolar na sua cama E você me enrolando Que ama, que ama Terminar é fácil, mas me esquecer Eu não sei se é possível Pode ir se preparando pra saudade O seu dia vai ser difícil Tudo que eu fiz não foi em vão Vai ficar pesado pro seu coração Vai doer demais me tirar da sua vida Prepara a bebida e a feliz de sofrida Insuperável Eu sou o seu amor Insuperável Esse bode aqui cê chuta e volta pra buscar Vai ficar sozinho, não vai me encontrar Insuperável Eu sou o seu amor Insuperável Esse bode aqui cê chuta e volta pra buscar Vai ficar sozinho, não vai me encontrar Não vai me encontrar em outra boca As bebidas são insuperáveis, bebê E tudo que eu fiz não foi em vão Vai ficar pesado pro seu coração Vai ficar pesado pro seu coração E vai doer demais me tirar da sua vida Prepara a bebida Prepara a bebida e o som das meninas Insuperável 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 Esse bode aqui cê chuta e volta pra buscar Vai ficar sozinho, não vai me encontrar E não vai me encontrar em outra boca As meninas Foram É Deixa você rir Mas chega uma hora Que o coração cobra É, mais uma escolha errada Te fiz de comédia, só pra fazer raiva Eu tô a dois passos de pegar meu celular Não vou te julgar se você rir quando eu ligar Foi uma escolha minha, mas eu só queria Eu só queria ter mais um tempo a mais Pra reconciliar a chance que eu Perdi de ter você na minha vida Não deixa ser uma chama da perdida Eu só queria ter mais um tempo a mais Pra reconciliar a chance que eu Perdi de ter você na minha vida Não deixa ser uma chama da perdida Atende minha vida É, mais uma escolha errada Te fiz de comédia, só pra fazer raiva Eu tô a dois passos de pegar meu celular Não vou te julgar se você rir quando eu ligar Foi uma escolha minha, mas eu só queria Eu só queria ter mais um tempo a mais Pra reconciliar a chance que eu Perdi de ter você na minha vida Não deixa ser uma chama da perdida Eu só queria ter mais um tempo a mais Pra reconciliar a chance que eu Perdi de ter você na minha vida Não deixa ser uma chama da perdida Atende minha vida Atende, meu amor Atende as meninas 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 Amor Amor Eu te amo Amor Eu te quero Amor Eu te amo Amor, te quero E só quem ama de verdade entende o que eu tô dizendo, dizendo O corpo dá todos os sintomas de um coração morrendo por dentro Saudade gritando, vem cá Amor, te amo Amor, te quero Amor, te amo Amor, te quero Eu não consigo ficar sem você, baby, eu te quero Não consigo ficar sem você, baby, eu te quero Amor, te amo Amor, te quero Eu te falei que eu ia ficar marcada Mais um desse como se não for no amor Vai ser um incomodor Vai ser um incomodor Relaxa que eu vou infernizar a sua vida assim E você mesmo vai se perguntar por que tu pensa tanto em mim Vou dar um trabalhinho Brinda tua mente aí Minha encenação Minha encenação vai ser tirar sua roupa, beija sua boca pra que não esqueça Fantasia, nós dois na sua cabeça Fantasia, nós dois na sua cabeça Minha encenação vai ser tirar sua roupa, beija sua boca pra que não esqueça Fantasia, 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 nós dois na sua cabeça Fantasia, nós dois na sua cabeça Fantasia, 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 nós dois na sua cabeça Fantasia, 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 fantasia Oh, 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 oh Prazer, talvez você não consiga entender, mas deu o melhor de mim Eu nunca pensei que o fim seria assim tão perto Mas pra seguir sendo sincero, já esperei demais Eu tentei ser na sua vida alguém raro, mas o certo pra você tá errado Eu fiz tudo que você pediu pra eu fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora eu não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai dispensar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você E eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado Eu fiz tudo que você pediu pra eu fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Então me diz o que é amor pra você Até agora eu não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai dispensar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você É as meninas Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando A desvídea social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa sozinho esperando A saudade sai do meu peito Ou até me puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um peso de você e de mim E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando o povo em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando o povo em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar Mas ainda deixo de te amar Eu vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando A desvídea social E se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho na avenida principal Sentado na mesa sozinho esperando A saudade sai do meu peito Ou alguém vem puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um peso de você e de mim E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando o povo em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais A parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando o povo em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar Mas ainda deixo de te amar É pra beber escutando as meninas E agora estou tão triste E você foi quem me fez feliz Só percebi agora que acabou Eu sei Que não vai ficar Eu perdi a esperança Mas quero voltar Pra sua vida Pra te amar Como nunca te amei Quero consertar Quero consertar Vai ser diferente Eu sei que eu é Dá uma chance pra gente Mandei valor Pro nosso amor E agora estou tão triste E você foi quem me fez feliz E você foi quem me fez feliz Pra sua vida Pra sua vida Pra te amar Como nunca Como nunca te amei Quero consertar Quero consertar Já pode sofrer Já pode sofrer Tá cedo Já pode sofrer Tá cedo Eu estou em sua vida Eu estou em suas mãos Que eu estou em sua vida Eu estou em sua vida Eu estou em sua vida E você vai me fazer feliz Eu estou em sua vida E eu estou em sua vida Amor, preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre Diz que não vai mais Toda vez que Rick faz esse solinho Eu tenho uma história pra contar Solte a batida, Rick O Rick, sabia que eu fui plantar a menina E ela me mandou dar o pé Olha que eu tava de bobeira Fazendo meu rolezinho Mas fichava caro a mina Só porque olhou pra mim Eu tava de bobeira Fazendo meu rolezinho Mas fichava é caro a mina Só porque olhou pra mim A mina me falou Não tenho interesse É melhor dar pé daqui Porque eu não te conheço Baixei minha cabeça Liguei minha mil e cem Contaminava em um roco E me chamando de meu bem Falei pra mim Não sou igual a você Suba aqui na minha e cem Que eu quero ver Bumbum tremer Falei pra ela Não sou igual a você Suba aqui na minha e cem Que eu quero ver Bumbum tremer Teme, 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 teme Que eu quero ver Suba aqui na minha e cem Que eu quero ver Bumbum tremer Teme, 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 teme Vai Que eu quero ver Suba aqui na minha e cem Que eu quero ver Bumbum tremer Foi mais ou menos assim que aconteceu É um set de copas Todo embaralhado Olha que eu tava de bobeira Fazendo meu rolezinho Mas fechava é caro a mina Só porque olhou pra mim Eu tava de bobeira Fazendo meu rolezinho Mas fechava é caro a mina Só porque olhou pra mim A mina me falou Que não tem um interesse É melhor dar o pé daqui Porque eu não te conheço Baixei minha cabeça Liguei minha minha e cem Quando a mina viu o rumo Me chamando de meu bem Falei pra ela Não sou igual a você Suba aqui na minha e cem Que eu quero ver Bumbum tremer Falei pra ela Não sou igual a você Suba aqui na minha e cem Que eu quero ver Bumbum tremer Que treme, 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 treme Que eu quero ver Suba aqui na minha e cem Que eu quero ver Bumbum tremer Que treme, 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 treme Que eu quero ver, suba aqui na minha, eu sei, que eu quero ver o bumbum tremer Treme, treme, vai! Suba aqui na minha, eu sei, que eu quero ver o bumbum tremer Alô, Rigue, foi assim que aconteceu com o set de copas Ah, o set de copas Viaje novinha, vou te passar só a visão só Chefe é chefe, na parada Aí ó, vou te fazer uma pergunta bem gostosa Lucas, pagodão Vou te fazer uma pergunta bem Se aguenta, love a noite inteira Seqüência de Toma, bota, bota Se aguenta, a noite Vai, novinha, vai, 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 vai Seqüência de Toma, bota, bota Seqüência de Toma, bota, bota Seqüência de Toma, bota Ah, 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 ah Seqüência de Toma, bota, bota Seqüência de Toma, bota Não para não, bebê É pra bater no paletão Vai, vai Vai, vai, vai Seqüência de Toma, bota, bota Ah, ah, ah Seqüência de Toma, bota, bota Bota, bota, bota Seqüência de Toma, bota, bota Seqüência de Toma, bota, bota Vou passar a visão só mais uma vez Novinha viagem, ó Lar das Pizzas Eu vou te fazer uma pergunta bem gostosa Vou te fazer uma pergunta bem gostosa Seu se aguenta, love, a noite inteira Seqüência de Toma, bota, bota Seu se aguenta, love, a noite inteira Seqüência de Toma, bota Seqüência de Toma, bota, bota Seqüência de Toma, bota, bota, bota Seu se aguenta, love, a noite inteira 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 Sequeça de toma, bota, bota Toma, toma, no bota, bota Sequeça de toma, bota, bota Esse é o tio João Novinho Alô, com o Guiça CD, estamos juntos daquele jeito É nóis, viu? Me falou que é apertadinha e que não tá aguentando Me falou que é apertadinha e que não tá aguentando Eu vou solcando, vou solcando, vou solcando e machucando Eu vou solcando, vou botando, vou solcando e machucando Eu vou botando, vou solcando e eu só Eu vou botando, vou solcando, vou botando, vou solcando E vou botando, vou solcando e eu só Eu vou botando, vou solcando, vou botando, vou solcando Alô, parceiro, eu, da barbearia executiva e tamo junto Me falou que apertadinha aí que não tá aguentando Me falou que apertadinha aí que não tá aguentando Vamos assistir mulher, devagar eu vou botando Vamos assistir mulher, devagar eu vou botando Eu vou sopando, vou botando, vou sopando Eu vou sopando, eu vou sopando Eu vou botando, eu vou sopando, eu vou botando Eu vou botando, eu vou sopando, eu vou botando Alô Jansen, áudio CD, estamos juntos daquele jeito Esse é o tio João Novinha, tudo novo e diferente Santa Farra Produções, Vitais Produções Pra mexer com a sua mente Atualmente Obrigado.